Reforços chegando no galo, vamos falar sobre atacante pode chegar e por fim, investimento pesado em contratações, é isso mesmo. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Já deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular, bora bater a meta de 1.500 likes, conto com a sua ajuda. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de loque agora, alugue já sua moto 0km sem burocracia e o melhor, sem análise de crédito, parcelas a partir de R$ 29,90 a diário. Então aproveite agora, seja para trabalhar ou não, alugue uma moto na loque agora. Telefone 0800-000-1372. Loque agora! Bora começar trazendo informação, daqui a pouco eu vou falar sobre investimento. Pô, os menins, né, os donos do Atlético não investem em contratações, é? Não é bem assim não, você vai ver que o Atlético investiu, está investindo bastante nessa temporada e pode investir mais. Mas vamos começar falando sobre dois reforços chegando no Atlético, informação do Jorge Nicola, vamos ouvir. Falar sobre o Atlético Mineiro e seu pacotão de reforços. O Galo decidiu investir depois de ver o seu rival Cruzeiro contratando. Foram nove aquisições do Cruzeiro nos últimos dias. O Atlético vai encaminhando seus dois primeiros reforços. Fausto Vera vai ser anunciado nas próximas horas. Volante comprado do Corinthians, operação que vai girar na casa dos R$ 23 milhões. O Fausto, inclusive, já se despediu dos colegas de Timão. Atleta recomendado pelo Gabriel Milito, com quem trabalhou no Argentino Juniors, chega para ser um volante titular absoluto. Segundo reforço, Lianco. Atleta que pertencia ao São Paulo, ao Botafogo e nesse momento joga ou tem seus direitos econômicos presos ao Southampton, da Inglaterra. A operação vai girar entre 4 e 5 milhões de euros. Já havia contado para vocês que, apesar do interesse do Botafogo, o Lianco decidiu jogar no Galo. Esses dois reforços comprados se somam a Júnior Alonso e a Bernar, que já haviam sido contratados antes. O Júnior Alonso chega por um valor pequeno de R$ 7,3 milhões. O Bernar contratado depois de seu contrato com o Paulo que chegar ao fim. Queria saber a sua opinião a respeito dos reforços do Galo. Use o espaço para comentário e já deixe sua opinião. Beleza? Tá certo. Aí então a informação do Jorge Nicola. Então Lianco e também o nosso querido Fausto Vera contratados. O Fausto Vera até deu uma entrevista hoje, deixando claro que está sim vindo para o Atlético, tá? Informando que está fechando com o Atlético. Aí vamos lá, dá uma olhada só. O Lianco está aqui no Transfer Market, avaliado em 3 milhões de euros, 27 anos de idade. Eu até falei no vídeo que eu postei mais cedo com relação a histórico de lesões. E dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo aí o histórico de lesões? É realmente um pouco preocupante. Tem essa lesão aqui, a mais recente, que ele ficou de fora aí por 3 meses. Tá aqui, lesão desconhecida. Até falei no vídeo 50 dias, mas na verdade são 92 dias em que ele ficou de fora aqui, ó. Mas está aí, né? Ele já teve algumas lesões graves. Operação no pé, lesão no pé que já tirou ele por muito tempo. Mas isso lá em 2017, 2018, né? Então recentemente ele tem mais essa lesão, 21 e 22, mais tranquilo. Tá aí então. Agora, o Fausto Vera está na tela para você aí. O Fausto Vera era avaliado em 4 milhões e meio de euros, tá? 24 anos de idade, 1,80, primeiro volante. E já esteve, né? Já jogou, como todos sabem, com o próprio Milito. Isso vai ajudar bastante na adaptação dele aqui no Galo. Daqui a pouco eu vou trazer então valores com relação a contratações no Galo esse ano. E você, aquele que está aí dizendo que o Atlético não investe, eu acho que você vai mudar a sua opinião. Vamos lá, todo mundo deixando nos comentários o que você achou com relação a Lianco e Fausto Vera. Qual das duas contratações você gostou mais? Comenta aí lá na Web Rádio Galo, no Instagram. Eu deixei um vídeo lá, postei um vídeo com lances do Lianco. Para quem não conhece, tá bom? Tem um vídeo lá com skills, né? Lances aí do Lianco. Vale a pena você acompanhar. Deixe o like no vídeo, curte o vídeo. Ajuda demais. Vamos falar agora sobre essa questão de valores. Todo mundo curtindo. Bora bater 1.500 likes aí. A meta, obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Confere aí se você está inscrito. Lembrando que esse vídeo também é um oferecimento de frutos de Goiás. Venha ser um licenciado da Frutos de Goiás em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Uma ótima oportunidade de empreender e ganhar dinheiro. Porque Frutos de Goiás tem os melhores sorvetes e picolés de Minas Gerais. Leve aí para o interior de Minas, interior do Rio de Janeiro. É sucesso garantido. Mande agora um zap. Tá na tela o número para você. 319-9517-9100. Frutos de Goiás. Bom, olha só. Vamos falar então sobre valores. Uma matéria no portal do canal Eu Acredito. Tá bom? Tá aí na tela. Olha só. Vamos lá. Vamos aos jogadores. Gustavo Scarpa, 27 milhões. Palácios, 15 milhões de reais. Tudo reais aqui. O Atlético investiu aí no garoto colombiano. O Robert Santos, 700 mil, mas é um empréstimo, né? O Atlético, para poder comprar o jogador, vai ter que desembolsar 8 milhões de reais. Até agora, aparentemente, não vai comprar o jogador. Bernard, custo zero. Tem a questão de luvas. Júnior Alonso, 7 milhões e 200 mil reais. Tá aí, 1,25 milhão de euros. Temos aqui o Fausto Vera, 21,6 milhões de reais. A última informação, o Atlético iria desembolsar cerca de 4 milhões de dólares. E, por fim, tá aqui o Lianco, 23 a 29 milhões. A informação é de 5 milhões de euros. Então, seria cerca de 29 milhões de reais. Aí, se você pegar aqui, ó, o clube que mais investiu, nesse momento, é o Cruzeiro, com 188 milhões em contratações, ok? Tá aí o Pedrinho, o Flamengo, o segundo. E aí, dá uma olhada aqui na lista. Cruzeiro em primeiro, Flamengo, 162 milhões. O Cruzeiro que tá se reconstruindo, né? Com o bilionário cruzeirense. O Flamengo, que todo mundo já sabe, né? O poder financeiro. Palmeiras, que perdeu duas, três, na grande joias. Principalmente o Hendrick e o Estevam. Fazendo aí quase um bilhão de reais. Teve que ir ao mercado se reforçar. 140 milhões. Botafogo com o John Textor. Mas isso aqui é até interessante, porque são contratações de jogadores que ele, na verdade, contrata pro Lyon. O cara passa um ano, seis meses do Botafogo e depois vai embora pra Europa. Corinthians, 130 milhões. Isso é que é um dinheiro bem gasto, né? Corinthians e Vasco aqui é a prova de um dinheiro bem gasto, né? Você pega o time do Corinthians e do Vasco. 120 milhões e 130. Corinthians, 120 milhões. Mas o Vasco e o Atlético, o sétimo time que mais investiu, podendo chegar aí a 100 milhões. E pode aumentar. Pode subir. É isso mesmo. Porque o Atlético ainda, informação que o Rap trouxe, e outros também já trouxeram essa informação, vem confirmando essa informação do Rap Show. É que o Atlético está no mercado para trazer um atacante. Se vai investir ou não, se vem de graça. Se não vem, nós vamos ver em breve. Mas que o Atlético está negociando, está buscando no mercado um atacante. O Atlético está. E aí pode aumentar bastante o investimento do Atlético. Lembrando que lá atrás foi dito 40 milhões de reais com relação ao investimento. Só que todos esses reforços também, você divide em dois, três anos o pagamento. Então isso vai comprometendo também os próximos anos. Mas o fato é, e o Nicola falou bem, e eu já imaginava isso, a pressão com relação ao Pedrinho estar contratando no Cruzeiro, ajuda com que os donos do Atlético também reforcem a necessidade. Eu acho que principalmente não foi nem isso o principal. O principal para mim é a necessidade do elenco e os donos do Atlético, a diretoria do Atlético, a confiança que eles têm no Milito. Faz com que eles apertem um pouquinho, né, invistam mais, gastem mais, porque o Atlético precisa. Tá aí, então o Atlético investindo, nessa temporada até agora, 100 milhões de reais. A gente já tinha um bom time, um time forte, um bom elenco, que alguns foram embora, outros estão chegando. Então vamos falar a verdade, né, a gente tem que dar o braço a torcer. Estão investindo sim, né, a questão de investir mais, o Atlético está pagando dívida. Tem que quitar essa dívida, diminuir os juros, para ter uma saúde financeira mais saudável e no futuro, aí sim, né, investir 200, que seja, 300 milhões de contratações por ano. Mas hoje não é a realidade, ainda assim, mais de 100 milhões de reais em contratações. Então vamos dar o braço a torcer, né, o pessoal critica bastante, com razão, tem que criticar mesmo, né, mas estão investindo sim. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Deixe o like no vídeo aí, deixe nos comentários a sua opinião. O like ajuda demais, obrigado, tamo junto. Inscreva-se no canal, confere aí se você está inscrito. Bora bater 1.500 likes aí, a meta do vídeo. Agradeço a todos. Hoje tem live, 8h20, 8h30 da noite aí, a live do Beto Guerra. Conto com a audiência de todos. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima.